Qual é o objetivo do programa, conforme eu fiz referência? E por que nós achamos que ele é tão positivo? E por que ele é ganho a ganho? Primeiro, os empregos estão mantidos numa situação de crise momentânea. Segundo, as empresas podem preservar um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o seu nível de produção na medida em que a economia volte a crescer. E terceiro, interessa ao governo preservar o nível de emprego e todas as contribuições previdenciárias, inclusive do fundo de garantia, serão mantidas. O trabalhador mantém os seus direitos trabalhistas, a sua contribuição previdenciária e o seu fundo de garantia.